Queria ver aqui no Brasil a Benda Motos, só tem moto linda, Benda Motos, vamos ver, nossa, olha isso, meu Jesus, boa noite meus novos, cheguei antes tarde do que novo, valeu chefão, tamo junto, a nova XR vai vir na pegada da Transalp, vai ser linda, mas porém mais visada ainda, e super faturada, ah, mas isso é pra eu ter certeza, Mercedes-B300F chegou, vou buscar sexta, olha Christian, parabéns, vamos ver aqui as outras motos, cara, que idioma louco esse, nossa, olha isso daqui gente, putz cara, meu pai amado, 11 mil euros, nossa, gente do céu, o que é isso aqui? Que moto fabulosa, bicho, Cove Motors, olha isso, cara, essa moto lá custa 11 mil euros, vamos colocar euro hoje, só pra gente dar uma pinceladinha de nada no preço, 11 mil euros, 58 mil reais, tá bom pra você? Caramba, mano, olha que moto fabulosa, gente, um rim e meio aqui no Brasil, com certeza, olha isso daqui, cara, cara, isso aqui é motor, não, é motor a combustão, mano, olha as fotos dessa moto, gente, Meu pai amado, o que que é isso? Nossa, mano, olha isso aqui? Cara, eu vou fazer isso aqui de papel de parede, que moto fabulosa, cara, Benda Motors chama, nossa, incrível, incrível, não tem outra palavra pra falar? Vamos ver a ficha tag, motor 4 cilindros, né, 16 válvulas, refrigeração líquida, injeção eletrônica, 79 cavalos a 10.500 RPM, 6, 60, né, deve dar o que uns... Deixa eu ver, quanto será que dá isso aqui, cara? Deve dar o que, uns 6 quilos de torque, a 8.000 RPM, transmissão de 6 velocidade, caramba, 235 quilos, 2 metros e 40 centímetros de comprimento, quando eu tiver mais de 60 e não curtir subir mais em moto alta, eu vou querer uma dessa, cara, que moto fabulosa, bicho, 17 litros de capacidade, o tanque, né, o freio a disco é Brembo, dianteira 320 e traseiro 260 ABS. Ela tem um consumo médio de 4,5 litros a cada 100 km, então vamos fazer uma conta aqui, né, é 100 dividido por 4,5, faz 22 km com litro, caraca! Aí tem, né, o pneu dianteiro 130 e o traseiro 310! Mano, isso aqui deve ser o preço de um caminhão! 310, freio a disco, o dianteiro eu já falei, né, 230 milímetros e um traseiro 260 milímetros com ABS de duplo, canal 17 litros de capacidade. Cara, meu pai amado, 180 km por hora bate essa moto, aí ela tem Bluetooth, né, quadro de alumínio e dane-se. Mas, cara, que moto fantástica, cara, e eu tô inconformado, velho. Mais econômico que o MT-03, né, mais econômico que o MT-03, bicho. Que absurdo! Que absurdo, velho! Será que tem vídeo dessa moto? Eu vou ter que dar uma olhada aqui pra ver se tem vídeo. Tem da Benda, né, 300, só tem um! Só tem um! Cara, que moto fabulosa, cara! Na moral, mesmo! Tem basbacado! Será que vem no Brasil, gente? Vem, vem, sim! Tem uma demora! Olha isso! Não tem condição não, isso aqui eu vou fazer de papel de parede. Olha! Caramba! Que marca é essa, mano? Benda! Benda motocycle! Mano, olha o tamanho desse pneu traseiro, mano! Olha isso! Acho que nem o pneu do meu carro! É grosso, igual esse pneu aqui! Rapaz, que moto fabulosa, bicho! Essa moto é fabulosa! Fá-bulosa! Mas é aquilo, né? Primeiro buraco aqui da minha cidade já fica essa roda pra trás. Aí a primeira lombada que eu passo já raspa aqui embaixo. É assim, né, meu amigo? É isso! Benda motocycle! Caraca! Mais econômico é o MT-03! Pois é, cara! Mais econômico é o MT-03! Pela água! Obrigado.